Mamãe vai dar uma estafa, Beto. A mamãe tá cansada. E se quer? Não, para. Para. Ah, sim, não. Isso não é brincadeira. Para. Para, que a mamãe tá cansada. E se quer? A mamãe tá cansada, se não. Mamãe vai dar uma estafa. Ah, o que você quer? Olha, olha, olha. Se a gente quer olhar para o que eu for, se é um objeto. Ai, assim não. A mamãe vai bater. Jesus, olha. Assim não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você acha que isso é brincadeira? Não é. Não. Não é brincadeira isso. A mamãe tá cansada. Aonde que você quer me levar? Pra onde? Quer me levar pra onde? Quer me chacoalhar? Quer me chacoalhar? Pronto. Ai. Ixi. Ah, já chega. Já chega. Ó, já chega. Já deu. Ó. Olha aqui, ó. Tá bom. Já chega. Já chega. Para. Vai.